Saudações meus amigos, eu sou o Cristiano Guzmão e está começando o Mais Barato da Aventura no seu canal de motociclismo, viagem e aventuras, meu Deus. Hoje eu estou aqui em Akumal para nadar com as tartarugas, confere aí depois da vinheta. Em algum lugar entre Playa del Carmen e Tulum está Akumal, facilmente acessível pela carreteira 307. Akumal significa lugar das tartarugas e é exatamente por isso que chegamos aqui. Vamos a la playa nadar com as tartarugas. Com o carro estacionado passaremos a compra de tickets e hoje vamos nos juntar a eles, a turma dos coletinhos. Se eles estão por aqui o mergulho está rolando e o sargaço, embora esteja on, está controlado. Muita coisa mudou por aqui desde 2016 quando fiz a minha última visita a essa praia e o acesso à praia antes pública passou a ser cobrado. Você não terá paz para entrar na água enquanto não fechar o seu nado controlado. Quis dizer guiado, com os agentes das tartarugas. A justificativa de tudo é sempre o meio ambiente, mas sinceramente a praia está 10 vezes mais cheia do que quando conheci. Manu vai estrear o seu primeiro mergulho em praia mais profunda e parece um pouco tenso. E mãe? Tá gostando? Tão. Vamos com o nosso guia procurar as tartarugas na água. Com a enorme quantidade de guias dentro d'água, eles formam uma espécie de telefone sem fio marítimo e um vai avisando para o outro onde estão os animais. Existem muitas cordas e boias dentro da água, demarcando o espaço de peregrinação dos grupos e o passeio dura cerca de uma hora. Os guias insistirão para que você use o equipamento fornecido pelos agentes. Os motivos serão diversos, mas o fato é que por ser mais chamativo e brilhante, é mais fácil de ser controlado visualmente dentro e fora d'água. Todos os equipamentos são sanitizados e as máscaras ficam dentro de um galão com água e detergente. Eu e Manu cruzamos juntos a floresta de sargaço. Depois disso ela está mais confiante e livre para voar. Ou melhor, nadar. Apesar de todos os pontos controversos, veremos vários animais por aqui e o passeio que já foi melhor ainda vale muito a pena. Depois de uma hora de natação intensa, vamos à hora do descanso. Segue com a gente, vem muita coisa boa por aqui. Meus amigos, eu me despeço de vocês aqui da praia de Acubau, depois desse snorkel incrível, com a visão de várias tartarugas e arraias e peixinhos lindos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!